Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o penúltimo vídeo de 2019, gente, como passou rápido esse ano, né? E esse vídeo aqui eu queria mesmo só agradecer, gente, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui comigo me acompanhando. Eu coloquei como meta esse mês de dezembro ter vídeo todos os dias e assim, eu tentei fazer de tudo pra dar certo e realmente deu certo. Só teve um dia que eu não consegui postar, que eu falhei nesse dia, mas foi por questões de saúde, eu até falei aqui no canal sobre isso. Eu fiquei muito doente, então eu não tinha condições nenhuma de postar vídeo, mas só foi esse dia, depois eu consegui postar todos os dias, graças a Deus. Deu muito trabalho, mas eu consegui. E eu queria agradecer a vocês por me acompanharem, por assistirem os vídeos aqui. Sempre, todo dia tinha alguém aqui comentando, assistindo, dando like. Isso é muito bom, porque vocês não imaginam o trabalho que dá pra preparar esses vídeos. E aí depois, quando a gente recebe um comentário, a gente se sente assim, realizada, muito feliz. Por vocês terem gostado do vídeo que eu postei, né? Eu fico muito feliz com os comentários, isso deixa a gente mais animada pra postar cada vez mais e preparar vídeos cada vez melhores. Eu senti assim, que esse ano de 2018 o canal, ele renasceu, sabe? Porque eu fiquei um tempo parada com o canal, eu postava uma vez ou outra. E aí esse ano eu falei, não, eu tenho que postar no canal, eu tenho que cuidar do meu canal. E aí foi o ano que eu me dediquei de verdade, então foi esse ano que o canal renasceu. Então, eu tô muito feliz com esse ano de 2018. Foi o ano, assim, que eu me dediquei de verdade com o canal. E eu percebi a resposta de vocês com essa minha dedicação, com os comentários, assistindo os vídeos, dando like, pedindo sugestões de vídeos. Isso tudo me deixava muito feliz, muito realizada. Tudo assim, gente, eu tentei fazer da melhor forma possível pra vocês. Eu pensava muito nos vídeos, como que eu ia fazer. Eu, assim, antes de gravar eu sempre planejava direitinho tudo que eu queria fazer pra vocês ficarem satisfeitos com o vídeo. Então, muito obrigada, mais uma vez, por vocês estarem inscritos aqui no canal. E você que não é inscrito, se inscreve, tá? Pra acompanhar. E muito obrigada também pelos comentários, pelos likes que vocês deram também. Muito, muito obrigada mesmo de coração. Isso tudo me deixa muito feliz, muito realizada. Então, eu queria gravar esse vídeo mesmo de agradecimento a vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. E aí, eu queria também nesse vídeo dar um aviso que a gente vai dar uma pausa no canal de uma semana. Até porque, gente, eu preciso respirar, né? Eu tenho que dar uma... Porque eu fiz muito vídeo esse mês. A gente teve vídeo todos os dias. Então, foi muito cansativo. E aí, juntou que eu tô de mudança. Na verdade, eu já me mudei. Vocês estão assistindo esse vídeo aqui nessa casa, mas eu não moro mais aqui. Quando vocês estiverem assistindo, eu já vou ter mudado. Até eu já postei aqui um vlog mostrando a minha mudança. A gente organizando as coisas, enfim. E aí, se vocês não assistiram, já aproveita pra assistir lá. Então, assim, a gente com essa loucura também de mudança, organizar as coisas e tudo mais. Eu falei assim, não, eu tenho que parar realmente. Eu já ia fazer essa pausa no canal. Mas aí, juntou uma coisa na outra. Eu falei, não, tem que realmente dar uma pausa pra organizar tudo. E voltar mais tranquila pro canal. Então, é isso. Então, amanhã a gente ainda vai ter mais um vídeo. Que é o último vídeo do Vlogmas. Quando for na outra segunda, a gente volta, tá? Então, nós vamos voltar dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro, a gente volta com 3 vídeos por semana. Normalmente, como a gente sempre faz, que é terça, quinta e sábado. Vai continuar sendo a mesma programação. E vamos ter vídeos maravilhosos ano que vem. Eu tô preparando muita coisa. Depois eu posso falar sobre isso em um outro vídeo. Então, eu queria muito que vocês se inscrevessem no canal. Você que não é inscrito. Pra acompanhar as novidades aí do ano de 2019. Os novos vídeos que eu vou trazer. Então, se inscreve pra me acompanhar. Me segue também no Instagram. Que eu sempre tô por lá também. Falando as coisas do canal. Às vezes eu não aviso aqui. Mas aviso lá no Instagram. Mas essas novidades aí, eu vou, acho que, gravar um vídeo falando. Ou então, vocês vão ficar sabendo mesmo durante o ano. Eu vou trazendo os vídeos. E vocês vão sabendo das novidades que vai ter aqui durante o ano de 2019. Então, pra finalizar esse vídeo. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês. Por me acompanharem aqui esse ano. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito grata a vocês. Por estarem aqui me assistindo. Eu fico muito feliz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã sai aqui no canal o último vídeo do ano. E aí a gente vai dar uma pausa. E na outra segunda, dia 8 de janeiro, a gente volta. Tá bom? É isso. Um grande beijo pra vocês. E até amanhã no último vídeo do ano de 2018. Tchau.